Um vídeo para você aqui no seu canal Clube Rádio News Galera, é o seguinte, esse vídeo é baseado em comentários e também sobre pergunta E é o do cartão Trig, Trig que é da bandeira Visa e que está sendo migrado para a DM Eu recebi várias informações, eu creio que quem tem Trig também recebeu essa informação De que iria migrar para a DM, o Trig agora é a DM E que algumas coisas iriam mudar também, inclusive na fatura e no Pix No entanto, o meu vencer no dia 15, esse vídeo vai sair no ar hoje, dia 21 de julho de 2024 A minha fatura venceu no dia 15, já foi paga, sim E aí eu fiz o pagamento via Pix, ok? Porque eu vi que era do Banco Itaú E aí eu passei do Itaú, parou Itaú e aí na mesma hora volta o limite, ok? Então é o seguinte, mas eles falaram que não ia ser mais Itaú Ia ser mudado, ia ter algumas mudanças, não ia estar escrito mais Itaú Parece que ia ser Bradesco, ok? Acho que era essa a informação que me passaram Que ia ser, ao invés de ser Itaú, ia ser Bradesco Que ia receber, nesse caso, o Pix, mas o meu ainda foi Itaú Talvez eles ainda estão fazendo essa transição Essa migração de bancos e também financeira Mas aí eu vou falar o seguinte, a pergunta é Por ele estar sendo migrado pela DM, ainda está aprovando cartões? Também essa é uma das perguntas E a pergunta baseada no vídeo é E aumento de limite? Ele terá aumento de limite uma vez passado para a DM? Bom, vamos responder essas perguntas Sobre os questionamentos do comentário Só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Clica no sininho para receber o novo vídeo também Deixe o seu like se você gostar do conteúdo Seu comentário, que é importante Que o comentário pode virar tema de próximo vídeo E perguntas, né? Vamos falar logo sobre esse assunto Bom, galera, é o seguinte É, eu tenho dado várias olhadas no Reclama Aqui Porque se você ligar para eles, eles não vão te dar as informações Não tem como, eles não passam Não adianta que eles não passam informação sobre o aumento de limite Que sempre é a resposta genérica, ok? Ah, usa bastante o cartão Que é em cima de relacionamento, ok? Então a gente vai ver lá nos Reclama Aqui A gente vai ver algumas reclamações Para saber como é que está esses andamentos Sobre o aumento de limite O meu já tem mais de ano que não aumenta o limite Antes ele aumentava o limite Ora, rapidamente Às vezes em cada 30 dias Tinha lá uma informação Que o meu limite foi aumentado O meu limite hoje está em 5.900 reais 5.9 5.9K 5.900 Ele foi aprovado em 1.700 E aí foi subindo, subindo, subindo Tá? 5.900 Já está mais de ano Eu creio que já deve estar em um ano e meio Quase chegando já a dois anos Que não aumenta o limite, ok? E não adianta que eu uso contínuo Eu uso contínuo mesmo, tá? O cartão não aumentou Lá naquele, acho que é mais grana Também ali só é Clicar ali e ir para fazer baixar o score Porque toda vez que você clica ali Para pedir mais grana Eles vão dar uma visita lá No Serasa e o score baixa Então nem clico mais Então isso é o meu Não quero pegar mais grana Mas eu clico para ver como é que está, ok? E aí não está, nesse caso Saindo o mais grana Para a minha opinião E também na opinião de alguns Que eu vejo no Reclama Aqui Parou Então eu creio que seja isso A Omni Ela deu uma parada E uma parada Porque eles começaram a dar erros De grana E aí o seguinte Passando agora para a DM De repente, quem sabe na DM Que a DM está abocanhando muita coisa A DM abocanhou realmente Alguns financeiros aí Espalhados no Brasil E quem sabe Já que ela abocanhou A Trig Vai ter, então Vai continuar tendo os aumentos de limite Vai voltar a ter os aumentos de limite E também o mais grana, ok? É a taxa dele Continua alta Para poder fazer O saque Aquele saque rápido Continua altíssimo Sempre foi Continua cobrando 10 reais Para poder fazer o saque Isso continua a mesma coisa E o seguinte O Trig Continua cobrando O meu é 13,90 A anuidade mensal Mas Em contrapartida Continua dando Os cashbacks Que aí Conforme o seu uso Do cartão Vale a pena Porque cobre Aqueles 13,90 Ainda sobra algumas coisas Porque é o seguinte O cashback dele Você coloca Para poder descontar A fatura seguinte Então se você coloca Para descontar A fatura seguinte Obviamente Você tem ali Então Um ganho Por exemplo Eu já cheguei a ganhar No Trig 50 reais De cashback 50 reais De cashback Se é 13,90 Me sobrou então 36,10 reais De ganho De lucro Então ainda está valendo a pena Ter o Trig E pagando os 13,90 De anuidade mensal Ainda está valendo a pena Ok E se você não tem Trig E quer ter o Trig É fácil demais Ok Você vai na sua loja De aplicativo Do seu Android Do Na do seu smartphone Ou Android Ou iOS Não tem problema iOS Beleza Android Beleza Não vai influir em nada Você vai baixar o Trig Vai escrever lá Trig Trig T-R-I-G-G Trig Vai aparecer Vai baixar ele E aí vai abrir Nesse caso ali Vai pedir o seu cartão de crédito Vai guardar O análise de crédito Ainda estão Ainda fazendo análise de crédito Mesmo com a migração Para a DM Ok Porque o Trig É separado Sempre foi separado Da OMIM E agora Será separado assim Porque será Administrado Pela ADM Mas terá pessoas ali Da própria Trig Fazendo essas análises Ok E aí demora um pouquinho Não é muito rápido Não Demora um pouquinho Para te dar as informações Porque parece que ainda é Manualmente Que eles fazem Análise de crédito Isso pode ser bom Ok Isso pode ser bom Quando é manualmente Ou seja Pessoalmente ali Fazendo análise de crédito Então tá aí galera Se você quer Na minha opinião Ainda vale Dependendo do seu limite Dependendo do seu gasto Você vai ter o retorno Da anuidade de 13,90 Ok Isso é apenas a minha opinião E é o que eu tô falando Sobre aumento de limite Eu não tive Vi várias reclamações Também reclamo aqui Que pessoas estão dizendo Que não teve Sobre o mais grana Mas na aprovação Ele continua do mesmo jeito Baixando o aplicativo E tendo análise de crédito Ok Aí Só que o seguinte Você não pode ter Um nome sujo No Serasa Algum tempo atrás Ele aprovava um ou outro No Serasa Que eles colocaram ali Fizeram uma promoção Não sei se é Isso que é a palavra certa Fizeram uma promoção De que Dependendo do grau Que a pessoa estava Ina de implante Ele aprovava sim O Trig Mas depois nunca mais Ouvi falar nisso Ok O próprio Trig parou Não falou mais nisso Mas Desde que você esteja Limpinho no Serasa Não esteja O score acima de 500 Beleza Para o reviso do Serasa Aí você tem a chance De ser aprovado no Trig Muito obrigado Por ter ficado até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês E boa sorte Se vocês querem ter Trig E boa sorte Para quem tem Trig Assim como eu Torcer para Voltar a ter os aumentos de limite Valeu galera Valeu galera Obrigado.